Chegou para o vídeo Quem vem comigo sei também Alguém especial E vai entrar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Amanhã vai com outra farda nova de novo Olha se quiser lava de 9 horas de manhã De manhã de 9 9 e meio Deve dormir de que horas? Um pouco Palinho Palinho Dormi de 2 e meio Dormi de 2 e meio Meio Eu dormi de 2 e meio Tá bom Tá bom Meu amor Então Você tem com queijo, alface, tomate e gostado no morro? O que? Você está assistindo meu amigãozão? Deixa eu pouco Minha amigãozão Que descobrir O que é isso? De atum? Eu não gosto de atum Mas é uma delícia Eu já comi dois Tente de três chanduizinhos Vou pra você Mas eu não quero nenhum Formigas Sai, 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 sai Sai de perto de mim Obrigado Manda hoje pra cá Lili É normal É normal ter formiga em piquenique Mas não quer dizer que eu tenho que gostar delas Mas eu gosto das formigas Eles são como novos amigos Que aparecem pra limpar as migalhas Que a gente deixa pra trás Mas ele está certo Olha As formigas são insetos Eu não gosto de insetos Surra Tá caindo um toro Mas são só umas gotinhas É um toro Chega Eu mereço um piquenique melhor Um piquenique melhor? Mas esse piquenique está delicíssimo Depois eu vou mostrar um piquenique melhor Um piquenique perfeito Meu amigo Zan está de volta Isso é demais Viu? Assim não é bem melhor? Nada de chuva É Mas agora que o sol está tão perto Tá quente demais O Yuri tem razão A gente precisa de um sol Eu não consigo segurar Mas tenho Se tudo E tive uma ideia Lili, pega a toalha Agora pega o canto e dobra por cima E depois vem o Google E o Discovery Kids Em Brasile com os novos jogos Só que base nesse aplicativo de hoje No aplicativo Quem sabe que é esse Basta nesse aplicativo Vem o Discovery Kids Eu não consigo segurar Eu não consigo segurar Eu não consigo segurar Viu? Esse piquenique está perfeito Esse piquenique não é demais Mas não é lá fora O piquenique não tem que ser no lugar a pé O piquenique dentro de casa é muito mais legal É O piquenique não costuma ter comida? Eu espero que sim Eu estou morrendo de fogo Eu também Eu Sanduíche aí, Lili Sanduíche? Isso, o piquenique não Mas é Aí fica Sei que não E quer saber? Lili, você tem que dizer Uau! Lembra? Uau! E é por isso que tem Guardar natinho Por que falar pra ele parar, Lili? A gente não pode comer no chão Tem que ter uma feia Uau! O que você disse? Acho que a Lili disse Não está meio sem sal? Ué, está bem gostoso O que? Acho que ela disse assim Que é prato horroroso Prato horroroso? Como horroroso? Isso é melhor que é tão O que ela disse? Acho que ela perguntou se a mesa soltou um pão Ah! Agora eu solto a pão Não, ela disse que não tem cheio nenhum Pum, pum, pum Ah! Tô tudo Sem nenhuma formiga É, sem formigas Já sei Eu sinto falta dos sanduíches Eu sinto falta de sentar no chão E eu sinto falta de ficar lá fora Sinto falta das formigas A gente quer voltar pro piquenique antigo Eu também Você quer? Mas você acha esse piquenique perfeito? O piquenique não é perfeito Se ninguém tá se divertindo Vamos voltar pro piquenique antigo Isso Pensa comigo Ei! Ah, bem melhor Achei que todo mundo ia adorar o piquenique Mas me enganei Tudo bem, Lili A gente não precisa de um piquenique chique pra se divertir A gente só precisa estar junto E era isso mesmo que eu queria Você pode me passar o sanduíche? Claro, mas pode ser de atum De atum Tudo bem? Ué! Pra onde foram as formigas? Eu não tô vendo elas De repente isso ajuda Deu certo! Valeu, Lili Não foi nada Alguém vai esquecer do risco Eu sei Dá um aqui Manda aí Vem pra mim Vamos jogar Se é mais demais Muito Grandes vezes Joginho Porque eles são cheios de ideias divertidas Estão sempre Sempre com você Você também vai poder escolher Meu amigo é o seu Aqui Na Discovery Kids